Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado, ou coisa do acaso Calma, o mundo precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma Quem é que nunca disse Precisa de espaço Que a vida era corrida Que andava ocupado Calma A vida precisa de pausa Quem é que nunca disse Que faltava tempo Que faltava tempo pra ficar em casa Ficar sem fazer nada Calma, calma Calma, calma Calma, calma A vida precisa de pausa Calma, calma Calma, calma O mundo precisa de pausa Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma O mundo precisa de pausa Calma, calma Calma, calma 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 Calma